O antes e o depois Fala galera, beleza? Aqui LIS TV na área E começando aqui no canal com vocês hoje, mais uma dica pra você fazer no seu carro Vou pegar aqui o Fusquinha, que é o projeto do canal que ficou abandonado por 20 anos E vou ensinar aqui ó, como você tá restaurando a pintura do carro quando tá totalmente queimada de sol Olha o Fusquinha aí galera, totalmente fosco ó Tem umas partes branquiçadas, tem umas partes que já tá ruim, tá craquelada ali a pintura ó E vai ser o exemplo perfeito pra me pegar esse Fusquinha que tá totalmente fosco, tá até bonitinho fosco Mas eu quero dar uma vida aqui, quero dar um brilho pra essa pintura aqui ó E vou ensinar você a restaurar a pintura do seu carro na sua própria casa, gastando bem pouquinho Vou ensinar aqui o passo a passo, qualquer um vai poder fazer aí na sua casa aí Eu tenho certeza que vai mudar completamente aí o visual do seu carro Mas, sem enrolação, eu já vou pegar os materiais e vou tá gravando pra vocês como restaurar a pintura do carro Bom galera, primeiro eu vou passar aqui uma fita ó, bem no meio do capô ó A minha ideia é restaurar aqui metade do capô pra mostrar pra vocês E deixar né galera, pra gente comparar o antes e o depois Então eu vou passar aqui rapidinho aqui a fita né E já venho mostrando pra vocês aí o passo a passo da restauração Pronto galera, fitas passadas ó E fiz esse pequeno quadrado aqui ó Porque nessa parte aqui ó, eu quero ensinar você a restaurar manualmente sabe Utilizando sua própria mão Então eu fiz um pequeno quadrado aqui pro vídeo não ficar muito longo E depois logo após eu vou ensinar você a fazer né, todo o capô aqui e todo o resto Mas esse primeiro quadradinho eu vou ensinar aqui de forma manual E qual que é os materiais né, que eu vou tá utilizando pra fazer a restauração Muito simples galera ó Dois paninhos de microfibro aí ó Você compra no supermercado aí ó, são 3x10 aí ó Agora quem quiser gastar um pouquinho a mais, você compra um que custa na faixa de 15 reais aí ó Tem da Alta América, tem da Cardilac Tem de diversas outras marcas, eles são ótimos panos também Mas esse aqui já são bons quebra galhos, você compra lá 3x10, 3x12 aí ó Paninhos de microfibra E qual produto que eu vou passar aqui na pintura né, que vai restaurar, vai devolver o brilho ó De forma correta aí ó Eu vou mostrar dois produtos que vocês podem tá utilizando aqui ó O primeiro aqui ó, é o Fast Cut aqui da Alta América galera ó Ele é um composto polidor ó Pode ser o Fast Cut ou qualquer outro polidor composto Que seja aqui a etapa de corte Mas qual que é legal de utilizar aqui o Fast Cut? Como vocês podem ver aqui ó, o poder de corte dele ó Já é um corte 10 ó Então quer dizer que ele tem um alto poder pra fazer aquele corte Pra já restaurar a pintura E ele já deixa com brilho nível 5 aqui ó Então já é um produto ó Praticamente 3 em 1 Praticamente já tem o corte, o refino e o lustre Só com ele dá pra você já fazer uma boa etapa Certo? Ou se você quiser economizar com um produtinho mais barato aqui ó Uma massa de poli número 2 ó Eu peguei essa aqui que é parceira do canal como exemplo ó Você tem que procurar por esse nome aqui ó Massa de poli número 2 ó Tem essa marca parceira do canal Tem outras marcas aí que agora fugiu da cabeça Mas tudo são bons desde que seja uma massa de poli número 2 Daí era só pegar um paninho de microfibra né Fazer uma bolinha e tá passando aqui ó Mas o que que eu gosto de fazer galera Eu tenho uma blusa velha aqui em casa Que ela é de algodão Ela é bem macia Então eu vou utilizar esse pedacinho ali ó E vou deixar meus paninhos depois pra tirar o excesso ó Mas não muda em nada É o mesmo processo com o paninho de microfibra ó Linguinho ó Ó, faço uma bolinha pra ficar mais firme de pegar ó Pra você ter uma pegada melhor aqui ó E dou uma espalhadinha aqui na peça ó Em movimento circular eu vou passar com uma certa força pra restaurar Que tá muito queimado galera ó Igual fosse imitando aqui uma politriz ó Vou passando em movimento circular que é bem forte ó Pra restaurar mesmo ó E hoje tá um dia quente e tá seguindo rápido o produto Mas é normal ó Vou passando aí ó Até vir o brilho ó Até vir o vermelho de volta ó Passo Passo aqui de novo ó Posso inverter aqui os movimentos Pra ter certeza que passou em tudo Não tem jeito certinho galera Pode ser girando Pode ser Pra cima e pra baixo Depois De correr Mas eu ainda prefiro fazer aqui ó Me girando imitando a politriz ó Passar aqui um pouquinho mais Ó, ele sai um pouquinho de tinta normal Porque essa tinta aqui é tinta PU Mas vai valer também no seu carro Que é tinta com verniz Aqui no Fosquinha Como que funciona o PU O PU é só uma tinta Os carros mais novos agora É a tinta e depois o verniz Pra proteger a pintura Certo? Mas não vai mudar em nada Do PU pra tinta com verniz Vai ser o mesmo processo ó Venho E ó E daqui a pouco aqui também já vão ensinar Com a politriz vocês estarem fazendo ó Primeiro Processinho manual aí Pra quem não tem né Politriz Não tem uma furadeira pra ajudar E lembrando que você pode comprar a furadeira Galera ó E adaptar O kit de polimento nela E dá pra você polir também aí O seu carro Utilizando uma furadeira ó Passo bem Beleza Agora eu vou pegar o paninho De microfibra Que eu tinha falado agora de pouco Ó Vou fazer também aqui ó Uma pequena bolinha E vou tirar agora o excesso do produto E vou puxar aqui o brilho ó Agora eu vim removendo toda O composto de polidor aqui da peça ó Agora ele já fez né Restauração Agora é só remover ele Pra dar o brilho ó Primeiro eu tiro aqui bem o excesso ó Ele vai ficar um pouquinho fosco Ele ainda tá sujo Ó Viro aqui o pano Pega uma outra partinha limpa Passo mais uma bolinha E agora dou o acabamento ó E já começa a vir aí O brilho na peça ó Lembrando que eu não lixei galera Essa pintura que tá muito queimada O correto era lixar Mas como eu sei que muitas pessoas Têm medo de lixar Então eu fiz sem lixar Pra mostrar que também dá certo Dá um pouquinho mais de trabalho Mas também fica Filé do boi aí ó Ó O Mago já tem um Um reflexo Coisa que antes aqui ó Nem refletia E ó Peguei o celular aqui na mão Vou focar bem ó Olha como o Mago já reflete O telhado da casa ó E a hora que eu mudo pro canto aqui ó Olha como some o telhado ó O reflexo ó Tá pegando aqui do beiral Aqui da casa aqui ó Ó Tá pegando o beiral Tá pegando a antena parabólica Lá em cima do telhado ó Pode ver que agora já tem o reflexo né Mais caro né galera O fusquinha tá bem zoado A pintura mas ó A hora que eu venho pra cima Cadê o reflexo E a hora que eu venho pra baixo E olha quanto já renovou Também a cor do carro ó O vermelho desse carro aí ó Mas agora eu vou começar A remover aqui as fitas né Pra mostrar que não tem mentira ó E daqui a pouco aqui Já vou fazer todo o capô daí Com a politriz Pra mostrar pra vocês Pra ir mais rápido ó Vou focar bem aqui Pra mostrar ó Vamos ver se vai ficar uma marquinha Ó Já tô vendo uma marquinha aqui hein galera ó Tá até alaranjado A parte que tá queimado ó Aqui Vamos ver agora aqui na parte de cima Vou focar bem de novo É que tá dando um pouco de sol aqui galera Tá dando um pouco de reflexo Mas Aí tá ficando um pouquinho ruim a imagem Mas daqui a pouquinho já abaixa o sol Fica melhor ó Ó A outra marquinha Deixa eu focar bem Ó Ó galera ó Olha como é possível Restaurar seu carro Agora você tá com seu fusquinho aí ó Com seu carrinho velho aí ó Você consegue fazer Na sua própria casa Se você comprar uma politriz então Ou uma furadeira né E adaptar Melhor ainda Que vai bem mais rápido o processo Mas ó Filé Do boiê A pintura ó Olha isso Olha como já criou Ouvido o carro ó E a hora que eu venho pra cima ó Totalmente queimado ó Agora imaginou A hora que eu fazer aqui a metade do capô Como vai ficar legal daí A metade de tudo feito aqui ó Bom galera Mas agora eu vou fazer a metade do capô todo ali ó Eu vou fazer com a máquina Pra ir mais rápido né E vou mostrar pra vocês também Como que faz ó Vou pegar uma máquina ó Uma politriz normal né Que tem regulagem de velocidade Vou pegar uma boninha de lã Que ele tem um corte mais agressivo E como a pintura tá muito queimada Não adianta passar aquela de espuma Tem que ser essa de lã aqui ó Que ela tem o corte mais abrasivo Vou pegar de novo aqui O nosso fast culture Vou dar 5 pinguinhos aqui ó Ó Não tem a maior de certo Você pode dar 5 Pode dar 6 Eu já gosto de colocar um pouquinho mais Como a pintura tá bem Queimada aí ó E lembrando que é o mesmo método Que você vai fazer com a massa ó Pega a massa aqui com um pouco com o pano ó E passa um pouquinho aqui na politriz Não muda nada aqui no processo Se você utilizar a massa de polia É a mesma coisa com a massa Então vou pegar aqui Ó E fica uma dica pra vocês aqui galera Como vocês podem ver aqui no fusco ó Essa parte que tá descascando ó Então se eu passar aqui a politriz ó Com certeza ela vai passar aqui ó E vai descascar de vez E vai ficar um buracão Vai ficar horrível O que que eu vou fazer ó Vou pegar um pedacinho de fita Vou passar aqui bem Onde tá o descascado ó Pra não ter perigo de hora que estiver polindo ó Ele sair ó Depois eu só faço Deu polimento manual em volta aqui ó E aqui o que que era bom a gente fazer Comprar uma tintinha da cor do carro ó E passar aqui né Pra tampar esse buraquinho ó Se não com o tempo A água vai entrando aqui ó Vai apodrecer toda a pintura E sem falar que vai descascar Todo aí o carro ó Então eu vou pegar aqui galera Que é a minha politriz ó Vou dar uma encostada aqui na peça ó Só pra ir dando uma lubrificada Nas áreas que eu vou fazer ó Daí vai fazendo por partes né Pra você não se perder Então eu vou fazer esse Essa área total aqui junto com vocês ó Vou ligar aqui ó No mínimo a primeira rotação dela E vou aumentando devagar Vamos movimentando Uma coisa que você não pode fazer ó É você pegar e ficar parado Só no lugar ó Você vai queimar a pintura Você tem que sempre estar movimentando ó Vou aumentando a rotação ó E vem agora fazendo polimento ó Vem Volto Vem Volto Amenta um pouco mais Vem Volto Vem E agora faz Subir ó Tá com certeza que eu fiz tudo ó Faz de novo o mesmo processo Pra garantir E agora vem de novo aqui ó De lado Dei subindo ó Vou pegar um pouquinho mais ali do polidor composto Que tá muito queimado ó E ó como eu falei ó É normal sair um pouquinho de tinta Não quer dizer que vai estragar Que a tinta do carro é PU né Então geralmente sai mesmo E se o seu carro for Mesmo que tiver verniz For repintado Ele sai também um pouquinho normal ó Mas nada que vai estragar Ao ponto de retirar toda a tinta Ó vou fazer a parte de cima aqui ó Pra unir com o quadrado que eu fiz ó Não vai ficar feio aqui depois ó Que tinta do carro é Se inscreva no canal. Ó, já tá ficando criando forma já a fusquinha, já, galera, ó. Lembrando que eu não lixei, se tivesse lixado, essa pintura ficava mais lisinha, teria sido mais fácil, ó. Mas já tô fazendo sem lixar, vou mostrar que mesmo sem lixar você consegue fazer. Mas agora pro vídeo não ficar muito longo, galera, pelo menos dessa metade pra baixo aqui, ó, eu vou fazer. Daí logo após já venho retirando excesso e mostrando como que ficou pra vocês aí. Pronto, galera, já fiz todo o bico dele aí, ó, pelo menos o bico. E agora eu vou remover aqui o excesso rapidinho com vocês aqui, ó, só pra mostrar, né, pra ver como que tá ficando, ó. Lembrando que eu só fiz uma etapinha só, ó. Ó, agora eu venho removendo aqui um paninho de microfibra limpo e seco, né. E agora removo aqui o excesso de um lado. Ó, removo bem. Ó, o quanto já criou vida já o carrinho, galera, ó. Tava o carrinho velho aí, ó. Não vai ficar 100% porque tá muito ruimzinho o fusca, né. Mas, ó, vamos dizer que já melhorou aí já uns 85, 90% já, né, galera. Tá bem melhor do que já tava, ó. Lembrando que uma etapa só. Se fazer mais etapinha aqui, ó, agora até vim com uma boinha meio de espuma. Agora, dando acabamento aqui, ficaria até melhor, ó. E filé do boi, agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que diferença, galera. Olha como já criou forma o carrinho, ó. Eu até achei que não ia ficar um tom vermelho tão forte assim, ó. Devolvendo mesmo, o carrinho tá até laranja, né, de queimado, ó. Mostrando que realmente ele é um vermelhinho aí, galera, ó. Eu até achei que não ia botar tanto assim o vermelho. Achei que ia ficar um pouco rosado, mas, ó. Olha comparando, ó. Olha esse antes para esse depois, ó. Muito mais bonito, ó. E, ó, não abriu mais aqui porque eu coloquei a fita. Depois é só tirar e tá fazendo ali o polimentinho manual. Mas, ó, galera, ó. Olha o fusquinha criando forma aí, ó. Não perca os próximos episódios aí, ó. Que o fusquinha vai ficar filha, ó. Pra mostrar que realmente, ó, consegui restaurar aqui a pintura do nosso fusquinha. Sem precisar pintar, ó. Só fazendo um polimentinho aí, ó. E bem, polimentinho bem básico mesmo, ó. Mas agora, pro vídeo não ficar muito longo, galera, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer toda a metade do capô. E logo após, venho mostrando pra vocês aí todo o resultado. Pronto, galera, terminei toda a metade do capô. E olha esse resultado. Olha esse antes e depois aí, ó. Olha que diferença, galera, ó. Olha só. Já tá criando forma no carrinho, tá ficando bem mais vermelho. Mas agora eu vou remover aqui as fitas rapidinho, ó. Porque já tá bem a tardezinha, já, ó. E, ó, daqui a pouquinho eu vou tirar aquela fita, né. Pra ver se também ficou uma marquinha aqui do queimado, ó. Vamos começar aqui pela parte de baixo. Já aqui, já. Vamos ver se vai ficar uma marquinha. Ó, já tô vendo uma marquinha ali já, ó. Olha isso, galera, ó. Parece que foi pintado o carro, ó. Olha só. E agora você acha que o seu carro não tem recuperação? Aí, ó. Carrinho antigo, ó. 20 anos abandonado, ó. E voltando a vida aí, ó. Olha só. Olha. Olha, né, galera. Esse antes para esse depois, ó. Pra que fazer o paralaminho ali vai ficar... Zero a metade do carro aí, ó. A marquinha que ficou ali, ó. Ó. E agora eu vou remover aqui a fitinha pra mostrar, ó, galera. Só onde tava a fita, ó. Olha isso, galera. Olha quanto tava queimado, ó. Olha em volta, ó. Sem vida nenhum pra dar esse brilho. Pra puxar essa profundidade aqui de cor aqui, ó. Em uma etapa só. Agora dá pra fazer mais etapas, né? Que ia puxar mais vermelho, tirar as manchinhas. Ia deixar daí perfeito o capô. Com uma etapa só, ó. Fazendo, olha o jeito que já ficou bonito já, ó. Agora imaginou o fusquinho? Ele põe todo pronto aí, ó. Todo vermelhinho, ó. Paralama também eu já fiz lá, ó. Puxa que tá mais vermelhinho. Que eu gravei testando o SIF pra vocês. Se o vídeo do SIF é onde eu passei o SIF lá no Paralama. Pra restaurar já tinha saído no canal. Eu deixo na descrição pra vocês. Bom, galera. Estamos no outro dia, esperando um dia de sol. E olha essa diferença agora no sol, galera. Olha isso. Olha quanto tava queimado pra parte que foi feita, ó. Ficou certinho só a metade agora do carro feito, ó. Olha esse antes e depois aí, ó. Perfeito, perfeito. Parece que foi ter pintado, né, galera, o lado de carro. Então pra mostrar que realmente você consegue dar uma boa recuperada na cor do seu carro. Consegue transformar o seu carrinho que tá antigo aí, ó. Ó a fusquinha. Todo queimadinho, ó. Só pra lama lá feito. Mas o resto do carro todo queimado. Agora imaginou deixar o carro todo vermelhinho. Já vai dar uma acendida aí no fusquinha. Vai ficar filé aí o projeto do fusquinha. E quem não viu o vídeo onde eu peguei e fiz uma lavagem completa, né. Ele tá um vídeo bem legal. Tirei toda aquela camada de sujeira que tinha. 20 anos de sujeira acumulado. Já entra aqui, ó. Que eu tenho certeza que você vai gostar do resgate aí do fusquinha. Desse outro lado aqui eu vou deixar mais duas dicas pra você fazer no seu carro ou na sua moto. Aqui no meio é pra você se inscrever no meu canal. Pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou, valeu.